Sejam super bem-vindos a essa aula onde eu vou falar se, mesmo com tudo em dia, eu também consigo negociar? Ou será que esse negócio de sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar é só pra quem tá com o nome sujo? Ou tem que deixar o nome sujar pra negociar? Eu sou da G.L. Viper, sou especialista em ataque às dívidas. E como eu sei que essa história de essa pessoa aparecer na internet aí, dizendo pra você que é possível sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar, parece ser bom demais pra ser verdade, eu tô todos os dias aqui mostrando pra você uma série de temas e assuntos que você já pode entender, aplicar no seu caso pra entender assim, opa, peraí, de acordo com isso aqui que eu olhei na minha vida, pô, peraí, faz sentido o que ela tá falando. Nossa, eu achei isso aqui que ela tá falando. E assim por diante. Eu tô fazendo com o intuito de mostrar pra você que tá chegando aqui nas minhas redes sociais, que sim, independente da sua situação, independente do quão complicado seja o seu caso, se você ganha pouco e acha que seu salário mal dá pra comer, como é que eu vou fazer meu salário sobrar? Não importa. Fica aqui comigo que eu vou te provar por A mais B que é possível sim pra qualquer pessoa que decida fazer o que precisa ser feito, sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar. Ontem eu tava nas minhas redes sociais e uma pessoa comentou isso e eu falei, Poxa, eu super entendo ela, porque quando eu ganhava R$4.000 por mês, R$3.800 líquido, e eu devia R$2.500 por mês só de prestação, se alguém falasse pra mim que dava pra negociar, eu ia falar que não. Principalmente porque eu trabalhava no banco, eu era gerente de banco, você não me conhece ainda, essa é um pouco da minha história, como que foi essa história de eu me endividar tanto, tão nova, e que é muito comum hoje na vida do assalariado, mas eu tava com tudo em dia. Então, eu inclusive pensava isso que eu vou falar hoje, que tá tudo em dia, banco só negocia com quem tá em atraso. Por que que eu fiz essa aula aqui? Qual é a razão de eu estar aqui respondendo essa dúvida, se você que tá com tudo em dia consegue negociar? Eu imagino que você, eu imagino tá, eu posso estar viajando e posso estar errado, mas eu imagino que quem me acompanha aqui nas redes sociais, já tem escutado alguma coisa sobre só dá pra negociar estando em atraso. Por que? Essa máxima, né, só dá pra negociar estando em atraso, não é uma mentira, não é uma mentira. O que que acontece quando você atrasa uma dívida? Quando você atrasa um cartão, quando você atrasa um limite de conta, quando você atrasa um empréstimo? O banco quer receber, afinal de contas você pegou o dinheiro, você usou o cartão, você usou o limite da conta. E aqui eu trouxe três dívidas que essa frase, né, que o banco só negocia com quem tá em atraso, meio que vai dizer assim, ela é mentirosa, tá? Mas dizendo que realmente quando você atrasa uma conta, o banco quer receber e ele começa a te cobrar, cobrar, cobrar. Seu nome vai pro Serasa, seu telefone não para de tocar, você não consegue mais crédito, se você precisar alugar uma casa, ferrou, seu nome tá sujo, esquece, você não vai conseguir alugar. Se você precisar fazer, colocar seu filho na escola, por exemplo, matricular seu filho na escola, você muitas vezes não consegue. Já vi isso diante dos meus olhos, a pessoa falando, fui renovar a matrícula do meu filho, a escola não permitiu que meu filho estudasse na escola porque meu nome tá sujo. Afinal de contas é um crédito que a escola tá dando, né, é ali um parcelamento. Então você tem uma série de consequências na sua vida. Mas qual é a pior consequência de atrasar uma dívida? Não seria a falta de paz? De você deitar a cabeça no travesseiro e saber que seu nome tá sujo? Você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que amanhã você vai receber mais uma carta, mais uma ligação? E inclusive as ameaças que você recebe de que você vai ser bloqueado, que você vai ter executado, que estamos encaminhando isso pra justiça? E todas as pressões psicológicas que acontecem na vida de uma pessoa que tá em atraso. E por que eu tô falando disso hoje? Porque eu imagino que quem está com o nome restrito já saiba tudo isso aqui. E quem não está com o nome restrito não quer nem sonhar por passar por isso. E aí a pessoa começa a pagar tudo em dia. A que custo? Ao custo de cortar o mercado? Ao custo de pagar juros altíssimos em renovação de consignado? Pegar mais dinheiro emprestado? Pedir dinheiro pra amigo, pra agiota, pra parente? Viver no negativo, por quê? Eu prefiro pagar 10% de juros pro banco do que deixar meu nome sujar. E eu não tô aqui pra ser partidária do deixar sujar o nome ou não deixar sujar o nome. Só que eu não ia me dar o trabalho de vir aqui na internet fazer aula diária, fazer um evento pra falar pra você assim, ó, seguinte, meu método é o seguinte, você para de pagar suas dívidas e seja o que Deus quiser, daqui um dia o banco vai te mandar uma proposta ou vai ter o Feirão Serasa Limpa Nome. Eu não ia me dar o trabalho de fazer isso, isso você encontra no YouTube. Então assim, você encontra pesquisando assim, não pague o banco, tem até o nome dos títulos. Então assim, eu entendo que quem me acompanha aqui não quer viver esse inferno por um ano, dois anos na sua vida, não quer deixar a dívida catucada cá. Porque você não pagar suas dívidas e ficar esperando alguma coisa acontecer é calote, é atitude de má fé. Ah, Dade, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Ah, então se você não tem condições de pagar, o qual é o caminho? Negociar. O que eu ensino aqui são três pilares pra você sair do calça financeiro e fazer o salário sobrar. Clareza, preparação e negociação. Logo, clareza do seu caso, saber quais são os seus direitos e qual é o valor justo das suas dívidas, pra que você possa negociar de forma honesta, segura, sem fazer nada errado. Então, como eu comecei aqui meu raciocínio falando pra vocês, eu estou fazendo essa aula porque eu sei que existe um grupo de pessoas que até mesmo ouviu do próprio banco que o banco só negocia com quem está em atraso. E a pessoa, primeiro, ela não quer atrasar, ela não quer deixar o nome sujar, e aí ela se mata pra manter a parada em dia e ela acha que isso não é possível porque banco só negocia com quem está em atraso. A minha pergunta é assim, ó, pra vocês que estão com tudo em dia, né, igual a Ney Cita colocando aqui, ó, ela paga tudo em dia e fica sem um centavo o ano inteiro. Vocês acreditam? Coloca sim ou não pra mim. Vocês também acreditavam que não dava pra negociar com tudo em dia? Coloca eu achava que sim, eu achava que não. Então, a dúvida do mesmo estando com tudo em dia, antes de começar a explicar porque que mesmo com tudo em dia você também consegue negociar e sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, e como que você faz isso, primeiro tem que tirar aqui da frente de vocês essa máxima, né, essa frase, essa afirmação que é muito incentivada tanto pelo sistema financeiro quanto até mesmo pelos vídeos da internet. Não pague o banco, deixe atrasar. Só que quando eu comecei a minha fala, eu deixei claro pra vocês que essa coisa de atrasar a dívida, atrasar a dívida, só vale pra três dívidas. Você consegue atrasar o cartão, você consegue atrasar o empréstimo sem garantia, ou seja, o que não é consignado em folha, que não é do carro, que não é da casa, e você consegue não pagar o cheque especial. Você consegue tirar o seu dinheiro da conta lá, consegue tirar o dinheiro da conta e não pagar o banco e dar o calote no banco. E o resto? E o financiamento da casa e do carro? E o consignado, que você já tem uns 3, 4 na sua folha de pagamento? E aquele cartão consignado, que você pegou um saque de 10, 15 mil, ou você gastou o cartão consignado e todo mês debita o mínimo do teu pagamento? 5, 10% da tua renda vai só pra esse cartão consignado e a dívida nunca diminui. E a dívida com parente? E a dívida com agiota? Como é que não paga? Como é que não paga a escola da criança? Como é que não paga o condomínio? Vai deixar seu nome, sua casa aí pra leilão, por causa de dívida de condomínio? Se você mora em prédio, você já deve ter visto algum apartamento que foi pra leilão porque o condomínio não pagou o condomínio. O IPTU não vai pagar? O licenciamento do carro não vai pagar? Então, quando eu começo a falar sobre mesmo com tudo em dia, como negociar com o banco, eu preciso limpar da mente de vocês essas coisas que trouxeram e falaram pra vocês. Porque fica muito confortável pro gerente do banco, quando você vai lá, humildemente pedir uma negociação, quando você vai, dizer que não tem como, porque o banco só negocia com quem tá em atraso. E aí você vira as costas e acredita, né? Então, assim, quando isso fica claro pra você que contaram muitas mentiras pra você até aqui, principalmente o sistema financeiro como um todo, e nem de maldade. Eu sempre falo que eu, como gerente de banco, eu fui gerente de banco, nem tudo que eu falava pros meus clientes, eu falava assim, ai, vou falar isso aqui, eu vou mentir pro cliente. Tinha coisas que eu falava pros meus clientes que eu tinha certeza absoluta que era aquilo ali que eu tava falando. Por quê? Eu fui treinada daquele jeito pelo banco. Então, essa frase, olha, eu não tenho nenhuma negociação porque, não tenho nenhuma negociação pra você porque o banco só negocia quando tá em atraso. Eu falava isso pros meus clientes. E não era porque eu era uma pessoa ruim, era porque eu fui treinada sim. E aí, quando a gente entende isso, a gente pode agora entrar aqui pro que eu vou falar hoje. Clareza, preparação e negociação. Grava isso aí. São três pilares de tudo que eu falo aqui. Então, são três pilares pra você ter esse resultado de sair do calcio financeiro e fazer o salário sobrar. Quando eu falo sobre abandonar essas mentiras, duvidar do que é falado pra você, principalmente pelo senhor gerente do banco ou atendente do telefone, é pra que você comece a ter preparo, tá? Isso é preparo. É você conhecer os seus direitos e os seus deveres, mas principalmente saber dos seus direitos, porque os seus deveres eu acho que você já sabe. Se você não soubesse dos seus deveres, você não deitava a cabeça no travesseiro e ficava preocupado ou vinha assistir uma live sobre finanças, sobre negociar dívidas, sobre sair do calcio financeiro e fazer o salário sobrar. Só que os seus direitos, eu, essa eu tenho certeza que você não foi ensinado na escola, que você não foi ensinado quando você foi abrir uma conta pela primeira vez e que o máximo que você sabe é assim, ah, tá bom, tem um contrato lá ou ah, tá bom, o banco pode, não pode fazer isso, uma coisa solta ou outra e são, gente, literalmente, centenas de regras e resoluções que existem dentro do sistema financeiro, que existem a seu favor pra proteger você. Isso eu tô falando de preparo. Só que quando eu nem sequer cogito que eu posso sair do calcio financeiro e fazer o salário sobrar, como é que eu vou ouvir os meus direitos, como é que eu vou atrás dos meus direitos, porque eu acho que o banco só negocia com quem tá em atraso. Então, qual é a oportunidade que eu quero trazer pra vocês aqui hoje? Dívida é dívida. Dívida é dever algo a alguém. Só que cada uma das suas dívidas, fica comigo e presta atenção aqui, cada uma das suas dívidas tem uma característica, ou seja, ela pode ser consignada na folha, ela pode ser sem garantia, ela pode ser de diversas formas, cartão de crédito, ela pode ser um financiamento de caso de carro, ela tem uma característica. Cada uma das suas dívidas tem um preço, que é chamado de taxa de juros. Cada uma das suas dívidas tem uma taxa e a sua taxa não é igual a taxa do irmãozinho, do amiguinho, do vizinho, do seu colega de trabalho. Então, aqui na live tem a Geane, a Neycy e o Ivan. Cada um deles tem uma taxa, porque o preço que o banco cobra em cada contrato é individual daquela operação e daquele cliente. Por mais que possa ter, a Neycy possa ter um juro parecido com o do Ivan, às vezes o Ivan e a Neycy têm a mesma dívida, devem 10 mil para o banco e o juro da Neycy é 4% e do Ivan é 12%. Então, a dívida tem uma característica e ela tem um preço. E isso não significa que esse juro é abusivo. Da mesma forma que o mercado aqui da esquina pode cobrar 10 reais num vinho A. O mercado da outra esquina pode cobrar 30 reais no mesmo vinho A, porque preço é quem está vendendo que coloca. Logo, o banco entre aspas aqui, pode cobrar um juro diferente da Neycy e do Ivan, porque ele precifica conforme o cliente, ou seja, ele precifica o juro da tudo, o teu empréstimo, de acordo com o risco que ele tem de você entre aspas não pagar. Então, pega comigo aqui, cada dívida que você tem tem uma característica, cada dívida que você tem tem uma taxa de juros, cada dívida que você tem tem um prazo e tem mais um dedinho aqui. Cada dívida de uma pessoa pode ter produtos embutidos dentro da dívida que muitas vezes você nem sabe que tem. Quando eu entendo isso, o nome disso é clareza. É, opa, peraí, eu então, eu não é tudo dívida, não é tudo estar em dia em atraso. Então, eu posso citar sim que uma quinta característica da dívida é ela estar em dia ou ela estar em atraso. Pode ser, pode colocar aqui, mas quando a gente vai começar esse caminho pra sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar, ela estar em dia ou em atraso é uma característica totalmente irrelevante. E eu vou além, quem está em dia está numa situação pior do que quem já está em atraso. Por quê? A pessoa que está em dia, ela está se matando pra manter em dia. Eu já falei isso aqui, mas eu vou voltar aqui. A Neycy colocou aqui pra gente, eu me mato pra manter tudo em dia, eu fico sem o dinheiro pra carne. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu entrevistei há um tempo atrás a Mariana, eu entrevistei a Priscila, eu entrevistei a Hilda, já, e todos me falavam a mesma coisa. Daj, eu estava com o nome limpo, mas eu não comprava fruta pra dentro de casa. Eu estava com o nome limpo, Daj, mas não tinha dinheiro pra levar o meu filho com sorvete. Daj, eu estava com o nome limpo, mas todo o meu salário ia só pra pagar conta. A Joelma, querida, que também passava pela mesma coisa. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente pode olhar assim, tá bom, então por que que é possível, né? O que que eu chamo de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Ontem eu fiz uma aula onde eu demonstrei uma situação real de uma pessoa que com um salário de 3 mil, ela devia 3 cartões 5 mil cada um. Como é que essa pessoa ganhando 3 mil vai pagar 15 mil de cartão? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Não tem como, eu preciso deixar atrasar. Aí a Maria pensa assim, meu Deus, minha mãe falou que a única coisa que a gente tem nessa vida deu o nome. Eu não posso deixar atrasar. O que que eu vou fazer? Vou ligar lá no Nubank e vou aceitar o parcelamento de fatura, vou ligar lá no Itaú e vou parcelar a fatura, vou ligar lá no Santander e vou parcelar a fatura. Eu vou me ferrar, mas pelo menos meu nome vai ficar limpo. Então, quando você consegue entender isso, é porque só te foi ensinado assim, é só assim que você sabe fazer. Ou o banco vai oferecer um empréstimo pra você, ou seja, isso que eu falei hoje aqui pra vocês, você conhece esse caminho. A Dage sempre fala aqui que além do horizonte existe um lugar onde é possível sair do calço financeiro e fazer o salário sobrar. Qual seria esse novo jeito? Qual seria essa nova forma de fazer? Se eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um salário de 3 mil e eu tô devendo 3 cartões. com clareza da minha situação, eu entendo que eu tô com um endividamento grave. Porque você dever só em cartão de crédito 5 vezes o que você ganha, a gente já vê que tem um endividamento grave. A pessoa que eu tô falando ainda tem mais dívida, eu peguei só os 3 cartões aqui. Aí eu vou pra um segundo ponto, preparação. Se eu estou devendo 3 cartões, não é a única forma eu aceitar o parcelamento do banco, porque eu não posso pagar esse parcelamento. A minha dívida de 15 mil de cartão vai pra 45 mil e eu vou ficar 5 anos pagando essa parada, muito 3 vezes mais do que eu gastei. O outro jeito, a outra possibilidade é a negociação. Eu começo a entender que assim como o banco emprestou dinheiro pra mim e eu gastei o dinheiro, nós dois somos responsáveis por essa dívida. O banco me emprestou mais dinheiro do que eu dava conta de pagar, eu gastei mais dinheiro do que eu dava conta de pagar. E por que que agora que você não tá dando conta de pagar, só você tem que se lascar, como eu sempre falo. É nesse momento que surge essa segunda forma, além do horizonte, onde você vai em acordo com o banco, e eu não tô dizendo que isso é fácil, mas é possível com método, técnica, estratégia, clareza, preparação e negociação, buscar um acordo. e sem que vocês precisem guerrear. Vou te processar, vou te bloquear. Não. Por quê? Se vocês dois concordaram com algo, você simplesmente sair da relação e falar, dane-se banco, eu não vou pagar, não tenho dinheiro, é calote. E você pode ser executado judicialmente por essa atitude. É errado. Você, simplesmente, se ferrar e pagar três vezes mais do que você deve, não é justo. Existe uma terceira via, que é uma negociação. Você procura o banco. Não é você ficar esperando o banco chegar até você. Então, mesmo estando com tudo em dia, como negociar com o banco? Através de clareza, preparação e negociação pra que, por um novo jeito, provavelmente um novo jeito que você não ouviu falar até aqui, eu acredito que talvez você é novo isso pra você, você possa pegar esses 15 mil e diluir em 60 vezes sem triplicar a sua dívida. Que seja, paga um juro. Se eu tô devendo 15, pô, vamos fechar em 18, que seja, 18 dividido em 60, ou pega a dívida lá, faz e, que seja 20. Que seja, eu tô devendo 15, pago 20, parcelado em 60 vezes de um jeito que eu possa pagar, sem triplicar a minha dívida. Mas não dá pra você tá devendo 15, aqui eu tô dando como exemplo 15, e ter que pagar 45. E durante esses 5, 6 anos que você tá pagando essa dívida, 4, 5 anos, você não ter vida. Então, percebe o que eu tô mostrando pra vocês. Vocês já ouviram aquele programa do Silvio Santos, olha eu revelando a minha idade, da Porta da Esperança? Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, quem conhece, coloca eu, porque eu assisti esse programa quando eu era adolescente, jovem, sei lá, enfim, eu não lembro quantos anos eu tinha. na Porta da Esperança das pessoas com dívida, o que normalmente, independente de estar com o nome sujo ou limpo, o que normalmente elas têm são duas portas. É a porta número 1, eu vou parar de pagar, eu vou dar o calote, seja o que Deus quiser, eu vou ficar com o nome sujo, eu vou caducar. Essa pessoa aqui, normalmente, ou ela tá com a intenção do calote, ou ela não sabe que tem um outro jeito. Essa é uma porta. A outra porta é, cara, eu me ferrei, eu tô errado, eu tô lascada, eu que peguei o dinheiro do banco, eu tenho medo do banco, eu tenho vergonha de estar devendo, eu tenho vergonha de falar pros outros que eu tô devendo, eu tenho vergonha até de vir numa live aqui e fazer um comentário. Eu deito a cabeça no travesseiro, eu só penso que eu tenho que pagar, porque o erro é meu, e é a porta do eu que me lasque. Eu que me lasque, eu não conto pro meu marido, eu que me lasque, eu não tenho mais ânimo pra trabalhar, eu que me lasque, vou lá pegar mais um empréstimo, eu que me lasque, meu décimo terceiro eu vou antecipar e ficar sem décimo terceiro no final do ano, eu que me lasque, eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram um Natal e um ano novo ruim, escasso, triste, porque tava com dívida, eu que me lasque. É a segunda porta. E aqui eu tô abrindo uma terceira porta, que é um direito seu, uma vez que o banco, na função dele, ou qualquer financeiro, ou qualquer dívida, uma vez que essa parte que é o terceiro que te emprestou o dinheiro, emprestou, ele também tem responsabilidade. E vocês dois juntos, sem calote, sem você se ferrar, podem chegar num acordo. Então, quando eu falo como negociar com o banco mesmo, com tudo em dia, é por essa terceira porta. Então, talvez na sua porta da esperança, do Silvio Santos, só tinha essas duas portas, hoje eu tô te apresentando uma outra porta. e essa terceira porta é um direito seu. Só que, o que que te afasta de acessar essa porta? A falta de conhecimento que essa porta existe, a resistência, o medo de que ao entrar nessa terceira porta, igual a porta da esperança, você vai fechar e nunca mais vai conseguir voltar. O medo de negociar com o banco e nunca mais ter crédito. Afinal de contas, eu tenho um sonho da casa própria, como é que eu vou negociar com o banco por essa terceira via que você tá ensinando hoje? Eu vou me lascar, porque aí eu nunca mais vou ter crédito. Eu não tenho dinheiro pra negociar, o Van Klee não tava na aula de ontem. Né, Van Klee? Relaxa, tamo junto aqui, eu falei sobre isso ontem, eu não tenho dinheiro porque aí eu pago o banco, eu fico sem nada. Então, a pessoa, ela literalmente nem consegue enxergar. E eu sempre trago esse exemplo pra vocês porque a falta de clareza, que é o primeiro pilar do método Mais Dinheiro, Zero Dívida, que é o que eu trago aqui pra vocês, método que eu desenvolvi depois de ter vivido quatro anos nas dívidas, hoje tendo mais de 3.500 alunos, essa terceira via aqui, clareza, é você enxergar o que ninguém vai te contar, porque o sistema financeiro não quer que você saiba que você pode negociar. E a iniciativa pública não tem grana suficiente pra fazer educação de direito do consumidor gratuita por aí não. E quando tem, as pessoas não usam. Então, essa terceira via, se as pessoas soubessem dela, a gente não tinha 60 milhões de brasileiros, famílias, se declarando endividada. Por quê? Porque as pessoas vivem no que eu chamo de uma escravidão financeira e elas simplesmente estão cegas, sem nem enxergar que é possível fazer diferente. tem a palavrinha chamada crença limitante, né? Que ficou famosa na internet. O que se chama crença limitante? É quando você acredita em uma coisa e é assim e ponto. E você nem se permite pensar em outra coisa. Não sou muito de usar esse termo não, mas basicamente é. Você acredita numa coisa e você não se permite enxergar outra. E quando eu falo da possibilidade de negociar as dívidas e falo que clareza tem a ver com entender cada uma das suas dívidas e entender a forma de negociar cada uma delas pra que você possa ouvir o que eu vou falar você precisa enxergar essa terceira via. Quando eu cito essa forma diferente de negociar que eu chamo do jeito certo de negociar que é uma vez que vocês dois foram fazer o empréstimo vocês dois podem negociar agora uma forma de pagamento que você consiga pagar. Você, a primeira coisa que você vai precisar fazer é identificar qual é a característica das suas dívidas. Lembra que eu falei dos itens? Qual que é o tipo da minha dívida? Qual que é o juro da minha dívida? O prazo da minha dívida? E será que tem alguma coisa embutida nessa dívida que eu fiz? Essas quatro coisas aqui valem pra todo tipo de dívida. E aqui eu quero trazer um conceito pra vocês que é o conceito dentro de clareza que é a separação das dívidas por tipo. Pois, quando eu separo a dívida e eu entendo que a dívida da casa o financiamento da casa o financiamento do carro o consignado em folha é totalmente diferente da dívida do cartão de crédito eu entendo que o jeito pra eu pedir pra negociar essa dívida é diferente de negociar essa dívida. Vou dar um exemplo mais palpável pra vocês. Imagina que aqui na frente de vocês eu estou com uma banana e com uma melancia eu consigo comer a melancia da mesma forma que eu vou comer a banana sim ou não? Eu sei que parece meio idiota pensar isso mas você vai visualizar isso você nunca mais vai esquecer o que eu estou te ensinando pra eu comer uma banana o que eu preciso? Dar minha mão e descascar a banana pra eu comer uma melancia ou eu vou pegar uma faca e vou cortar a melancia e fatiar ela ou vou jogá-la no chão pra ela se estrupiar toda e eu conseguir comer digamos que eu esteja na selva, né? A melancia não tem como descascar ela é uma casca dura e quando nós falamos de dívidas bancárias em termos de dureza e facilidade ou dificuldade de negociar a gente tem as dívidas melancia e as dívidas banana é um exemplo eu tirei esse exemplo da caixola aqui agora são os tipos de dívida o que é a dívida melancia? a dívida melancia é as dívidas que tem garantia o que é garantia é quando eu vou lá e financio a minha casa é quando eu vou lá e financio o meu carro é quando eu vou lá e dou o meu salário como garantia que são os consignados ou os empréstimos com garantia em salário e o cartão de crédito consignado e as antecipações de décimo terceiro férias e IR imposto de renda são as dívidas melancia então se hoje você tem dívida melancia que são essas dívidas com garantia saiba que sim a casca é mais dura quando a gente tem essas dívidas nós fizemos um compromisso que a gente amarrou alguma coisa nessas dívidas então ao buscar uma negociação dessas dívidas eu tenho que estar ciente que eu estou em posição de desvantagem e que eu preciso de uma faca que eu vou precisar saber quais são as características do meu empréstimo consignado se foi colocado um seguro lá dentro ou não o que um seguro faz no empréstimo um seguro ele faz com que o empréstimo fique muito mais caro você foi lá para pegar 10 mil emprestado enfiaram 3 mil de seguro lá dentro ao invés de você financiar 10 você financiou 13 mil dívida melancia preciso de faca para cortar e dívida banana olha que doido banana é mais fácil de descascar quando a gente fala do empréstimo sem garantia do limite da conta do cartão de crédito o que é empréstimo sem garantia aqueles empréstimos que eu peguei o dinheiro assinei um contrato e eu entregue e só eu não dei meu carro eu não dei casa eu não dei fiador eu não dei nada são as dívidas banana significa que se eu pegar um negócio cheião de banana assim um caixão de banana cheio de banana muitas bananas com as 96 bananas por mais que seja fácil de descascar você vai conseguir comer tudo de uma vez imagina a cena assim vou colocar 120 bananas na sua frente será que você dá conta de comer 120 bananas de uma vez mesmo sendo fácil de descascar volta aqui para a analogia se você tem um monte de cartão de crédito se você tem um monte de empréstimo se você tem várias crediárias em loja você tem um monte de dívida banana ou seja como se você tivesse com 120 bananas em cima da tua mesa para você comer por mais que você esteja com fome você não vai conseguir comer tudo de uma vez como é que a gente faz para comer 120 bananas parcelando pedacinho por pedacinho uma banana por vez mesmo que hoje você esteja atolado em dívida quando a gente faz o reset financeiro a gente consegue ver que opa peraí eu tenho meu custo de vida que eu chamo de essencial para viver e pelo menos 300 reais por mês para parcelar as minhas dívidas eu tenho mesmo que seja 120 bananas eu consigo comer duas bananas esse mês duas bananas esse outro mês e aí a gente fala de parcelamento de dívida então assim por mais que eu esteja dando um exemplo bem parece que esses dias eu fui na missa de criança eu fui na missa que era uma missa para criança aí o padre semana passada foi o sermão da montanha e aí eu ouvindo o padre falando e falando assim por mais que às vezes eu traga um exemplo bem lúdico aqui para vocês é para vocês entenderem a simplicidade que é essa outra via o que que normalmente você está acostumado a fazer quando você tem dívida melancia que é dívida de financiamento ah não tenho o que fazer eu não tenho uma faca deixa apodrecer não tem como resolver porque é uma dívida melancia é uma dívida com garantia não tem como reduzir o juro não tem como porque meu juro já é baixo não tem como porque meu emprego só paga pelo banco do Brasil lá no banco do Brasil eles não querem diminuir e aí você está com uma dívida melancia na mão e não consegue cortar e está sem faca o que que é faca? preparação para negociar clareza é saber que você tem uma melancia e uma banana na sua mão preparação é falar opa peraí aqui eu preciso de uma faca preciso de técnica preciso entender a minha dívida preciso de contrato preciso saber sobre ela por isso que a DASH está aqui a gente está deixando lá para vocês a aula do registrato o que que tem nesse registrato as suas dívidas tem lá dizendo o que que é dívida melancia o que que é dívida banana ou seja o que que é dívida com garantia o que que é dívida sem garantia agora se eu estou com 120 bananas na minha frente e eu não dou conta de fazer sabe o que que nós normalmente as pessoas fazem elas não dão a conta de comer as 120 bananas elas vão lá e pegar mais banana já que eu não dou conta de comer essa 120 ou seja já que eu não dou conta de pagar me dá mais banana aqui divide em mais meses aí eu fico com mais banana na mesa e mais dívida e cada vez eu olho para a mesa e falo eu nunca vou conseguir comer tudo isso de banana então a característica das dívidas e aqui eu falei só de dívida bancária então quando você está com tudo em dia tanto cartão de crédito empréstimo limite de conta dívida banana o objetivo é negociar essas dívidas então tem técnica para isso tem forma de fazer exatamente para que fique claro como água para você agora que opa peraí eu tenho dívida banana e tenho dívida melancia eu tenho as duas aqui só que quando eu olho para a vida de uma pessoa que está no caos financeiro e sem salário sobrando eu sei que além de dívida banana e dívida melancia ela tem outros dois tipos de dívida aqui ela pegou dinheiro com parente olha lá a Wanderlei está falando que tem cinco melancias cinco consignado então tem como cortar essa melancia Wanderlei para ela ficar mais barata para ela ficar mais digerível para você para você conseguir comer digestível melhor falando para você conseguir comer ela só que quando eu olho para vocês eu sei que algumas pessoas já pegaram dinheiro com agiota já pegaram dinheiro com parente já usaram o nome de outras pessoas aí eu tenho outro tipo de dívida uma dívida que não deixa o nome no Serasa mas que se você está devendo um agiota por exemplo não tem como ah não vou pagar o agiota tem agiota que só cobra e tem agiota mas perigoso né e quando a gente olha além das dívidas bancárias também tem pessoas que estão devendo escola de criança que estão devendo IPTU que estão devendo IPVA que estão devendo outras coisas o próprio imposto de renda então eu tenho quatro grupos de dívida quatro grupos de dívidas eu não pensei em fruta para esses dois tipos de dívida e como é que eu separo isso na minha vida né normalmente vocês vão ouvir da educação financeira tradicional que a Daji não gosta muito uma palavrinha bem assim ó para você sair das dívidas você precisa listar as suas dívidas pegue um papel e coloque faça uma lista das suas dívidas aí eu penso assim né aí no final da lista você olha e chora para a lista porque você faz o que com essa lista da dívida normalmente as pessoas falam assim agora você vai no banco e vai negociar aí você vai chegar no gerente e vai falar então gerente eu fiz uma lista aqui da tristeza das minhas dívidas e eu vou no banco e eu vim aqui negociar com você e o gerente vai falar só negocia com quem está em atraso junta tudo numa parcela só e triplica a dívida e assim por diante então lembra que eu falei da terceira porta quando eu separo as minhas dívidas qual é a melhor forma de fazer essa separação a melhor não a minha forma que eu ensino a fazer você pegar uma folha em branco e você fazer um traço assim fazer um traço assim eu não vou compartilhar a minha tela mas eu vou ver se eu consigo mostrar no iPad pra vocês você vai dividir vai pegar uma folha em branco e fazer quatro quadradinhos eu brinco que eu estou meio lúdica hoje vou tentar fazer com uma letra mais grossa aqui pra dar pra enxergar vamos tentar se dá certo devia ter pego uma folha normal assim não sei se pra vocês deixa eu ver se no peraí que eu vou colocar aqui ah vai dar pra vocês enxergarem sim um quadradinho assim ó aí aqui eu vou colocar aqui do meu lado aqui eu vou colocar as dívidas melancia vou colocar aqui ó melancia aqui eu vou colocar minhas dívidas banana o que que é dívida melancia as dívidas da casa vou colocar mais pra cá as dívidas da casa a dívida do carro a dívida do consignado a dívida do cartão consignado aí eu vou listar elas aí eu vou fazer uma lista de dívida e aqui o que que eu vou colocar as minhas dívidas banana cartão de crédito empréstimo pessoal limite de conta o que que vai vir aqui eu tô devendo algum parente eu tô devendo alguma giota o que que vai vir aqui eu tô devendo algum imposto eu tô devendo escola eu tô devendo IPVA já foi imposto né eu tô devendo condomínio e aqui você constrói o que eu chamo de mapa de dívida Daji o que que eu vou fazer com esse negócio aí você tá me ensinando a fazer um mapa de dívida pra quê pra que que eu preciso ter você não falou que é a triste história da minha vida olhar pras dívidas quando você entende que as dívidas tem diferente tem diferença entre elas e você sabe opa peraí eu tenho essa dívida nesse banco que é com garantia eu tenho essa dívida com esse banco que é de cartão que não tem garantia você entende que existe um jeito diferente de negociar cada uma delas então por exemplo o Bruno tá me perguntando aqui qual é mais fácil de negociar cartão ou limite da conta é tudo banana Bruno é tudo banana negocia igual então tanto o empréstimo pessoal quanto o limite da conta quanto o cartão é negociado buscando um parcelamento justo pelo valor justo só que quando eu não sei a característica da minha dívida eu simplesmente falo assim eu tenho uma fruta aqui pra cortar imagina que você tem umas 10 você chega umas 10 frutas pra você cortar e você chega pra alguém que tem a faca aí a pessoa você não pediu a faca você só falou hein arruma um negócio aí pra eu cortar minhas frutas a pessoa não vai saber se você quer se você quer só uma faca se você quer uma faca grande ou uma faca pequena uma faca de serra ou uma faca sem serra então quando você começa a entender que para que eu peça a negociação de uma dívida melancia eu tenho que saber qual que é o tipo da faca que eu vou pedir vocês já tentaram cortar uma melancia com uma faca de passar manteiga no pão vocês sabem que aquela faca de passar manteiga no pão é ruim pra cortar né ela é pra passar manteiga no pão aí vocês vão falar com o gerente falar com o gerente é tentar cortar a melancia com faca de passar manteiga no pão você vai ó demorar e bobear você não vai conseguir porque a faca é cega né ela não corta ali profundo vai ser maior dificuldade isso quando consegue móveis financiados é banana ou ela me perguntou aqui se o financiamento de móveis entra como é uma dívida sem garantia por mais que você financiou os móveis lá na loja então quando você começa a entender isso você começa a entender por que que tem uma outra porta por que que tem uma outra forma de negociar por que que eu posso sair do calço financeiro fazer o salário sobrar independente do tipo da minha dívida então talvez você esteja aí do outro lado agora muito assim tá mas como que eu vou negociar como que eu vou fazer lembra sempre que eu falo clareza preparação e negociação a clareza das suas dívidas fazer esse mapa de dívida que eu falei te dá clareza pra você enxergar as características de cada uma das suas dívidas qual que é um próximo passo vocês lembram que eu falei que as dívidas tem quatro características elas tem a característica dela o preço o prazo e ter algum produto embutido vou dar um exemplo pra vocês aqui agora dívida melancia consignado consignado ele pode ser público ou privado vai depender do seu serviço e aí ele tem uma taxa vai ter gente que tem taxa de 1.95 vai ter gente que tem 2.5 vai ter gente que vai ter 1.29 a taxa em quanto tempo quanto tempo falta pagar desse empréstimo e tem algum seguro embutido então com o documento da dívida e a gente não vai falar de documento de dívida hoje eu vou ter uma aula só pra falar sobre isso com vocês na semana mais dinheiro zero dívida eu vou mostrar tudo pra vocês sobre essa parte de documentação da dívida porque é na documentação da dívida que tem a informação aquele documento que você assinou assim li, aceito e concordo mas não li nada ou que você fez eletrônico pelo aplicativo ali tem as características da sua dívida só que ao separar as suas dívidas você começa a entender só que quando eu entendo as minhas dívidas aí eu pergunto Daji, mas o consignado é desconta da folha como que dá pra negociar? reduzindo o juro quais são os principais objetivos de uma negociação de consignado? redução de juros e readequação de prazo tem gente que já tem a taxa muito baixa eu escuto muito isso assim ah Daji meu consignado não tem o que fazer porque ele tá tudo em dia e meu juro já é baixo será? será que não precisa de um ajuste de prazo? um ajuste de prazo que te dê mais alívio no mês ou um ajuste de prazo que faça com que você paga mais rápido essa dívida pague mais rápido essa dívida a sua casa hoje mesmo eu falei com uma aluna sobre isso se a sua casa você paga, paga, paga paga ela e ela nunca diminui pior às vezes até aumenta a parcela será que a forma que tá sendo cobrado os juros não é ruim e tem um jeito melhor exemplo será que sua casa não tá atrelada à inflação e poderia estar atrelada à selic ou à poupança enfim então opa peraí tem mais coisas aí tem mais coisas nessa melancia que eu preciso saber cartão consignado que eles falam que só tem como pagar a vista mentira tem como parcelar antecipação de 13º de férias de IR tem alguma coisa que pode ser feita eu já vou até responder pra vocês as antecipações são bem mais desafiadoras de negociar uma vez que já foi dada a garantia então quando você entendeu esse grupo de dívida aí a gente olha ah, desde quando eu olho pro cartão cartão objetivo negociar por um valor justo porque em geral se você parcelou a fatura pagou o mínimo ou não tem dinheiro pra pagar toda a fatura do cartão não adianta você fazer os parcelamentos tradicionais você vai precisar qual é o saldo devedor desse cartão ou seja quanto que eu comprei gastei de fato nesse cartão o objetivo das negociações é um parcelamento só que tudo que eu tô falando pra vocês aqui vale reforçar que se isso fosse fácil todo mundo faria não é fácil mas é possível você precisa de clareza preparação e negociação por isso eu estou falando isso aqui e não adianta ir só falar com o banco você vai precisar entender o seu caso e se preparar pra usar os nossos aliados nessa organização toda eu não vou me aprofundar aqui em negociação específica porque sem essa clareza que eu tô dando pra você aqui você vai tentar negociar e vão dizer pra você que não tá tendo essa opção senhora é um meme que eu tenho aqui na internet não tá tendo essa opção senhora aqui no sistema não tem nenhuma opção de parcelamento pra senhora é só parcelar a fatura e aí tanto nos empréstimos vou dar um outro exemplo né dívida banana empréstimo eu peguei 10 mil pra pagar 96 vezes de 500 mil reais diz 500 reais 10 mil pra pagar 96 vezes de 500 reais vamos fazer junto a conta 96 vezes de 500 reais eu peguei 10 mil pra pagar 48 mil e pra piorar eu já paguei 20 parcelas desse empréstimo vamos ver quanto que dá 20 vezes 500 já paguei 10 mil e ainda tô devendo 38 mil pro banco aí a Neide perguntou fez uma pergunta super importante aqui é muito difícil ver o valor real do cartão é a dívida mais desafiadora de chegar ali no valor justo porque em geral a pessoa já fez tanto parcelamento tanto parcelamento tanto parcelamento que ela já virou uma bola de neve mas é possível quem já tá com o registrato na mão pega o registrato e olha lá você vai ver crédito pessoal com consignação em folha crédito pessoal sem consignação em folha cartão de crédito que são as faturas rotativo do cartão pra quem tem parcelamento limite do cartão que é o limite que tem disponível e aí você vai entender que ao cobrar você o banco cobra você de acordo pelo tipo da tua dívida e aí você tá querendo negociar sem clareza sem preparação pedindo pra negociar dívida banana e dívida melancia do mesmo jeito percebe como aí fica impossível negociar algo que eu quero dividir com vocês é o seguinte eu sou eu sempre falo né eu sou uma entusiasta né da clareza né pra sair do calço não ser e fazer o salário sobrar quando eu falo isso até muitas vezes me esqueço de voltar aqui e falar pra você do quanto isso é poderoso na tua mão eu trabalhava no banco gente eu trabalhava no banco hoje estou emotiva trabalhava no banco no banco é óbvio que eu sabia que tinha dívida de financiamento de carro eu fazia financiamento né de casa de carro e eu tinha consignado e tinha um empréstimo que era sem garantia ou seja eu tinha dívida melancia e dívida banana a gente às vezes pensa que o gerente do banco sabe tudo né e o gerente do banco é um mero vendedor o gerente do banco não estou desqualificando aqui mas o gerente do banco está ali para vender os produtos do banco eu não era eu não era avaliada como gerente pelo quão fofinha eu era com os meus clientes todo mundo fala que eu sou meio bocuda aqui na internet né porque no banco é assim mesmo é tudo faca na caveira a gente não é avaliado por quão bonzinho a gente é com os nossos clientes a gente não é avaliado no banco pelo cliente disse que a gente é um bom gerente a gente é avaliado de acordo com os produtos do banco que a gente vendeu com o lucro que a gente deu para o banco e quando eu estava com dívida eu só pensava assim eu devo o banco e pior né devo o meu chefe nunca passou na minha cabeça que o meu consignado tinha uma taxa de 0,80 alguma coisa a taxa de funcionário é muito baixa é mais baixo que consignado de servidor público só que o meu problema real não era o consignado meu problema era aquele empréstimo maldito empréstimo que eu peguei 30 mil para pagar 90 e a taxa era 3,89 e aí quando eu ia quando uma única vez que eu tive coragem de superar a minha vergonha de estar devendo para o meu chefe de superar o medo do banco sonhar que eu estava com dificuldade até de fazer meu mercado e me mandar embora eu tinha muito medo do banco descobrir que eu estava devendo porque no banco o gerente não pode ficar enrolado financeiramente se não leva puxão de orelha tem umas regrinhas cada banco é de um jeito no meu banco isso era bem rígido na época eu trabalhava no HSBC nessa época e aí quando eu tomei coragem de ir falar com o meu gerente porque gerente de conta tem gerente eu não era gerente de mim mesmo eu tinha outro gerente eu cheguei para ele e falei ô colega e aí eu tratei como colega de banco tô pagando muito juros tô apertada não tem alguma coisa que dá para fazer aí ele me respondeu ele falou você não tem mais margem para conseguir nada você não tem mais limite de crédito não tem o que fazer mesmo eu sendo bancária mesmo eu sendo contadora mesmo sendo uma pessoa super instruída porque eu estudava as coisas do banco você trabalhar no banco você tem que estudar eu simplesmente desisti de tentar negociar e talvez você está aqui agora me assistindo e estava assim também então é para você enxergar o quanto que é poderoso você começar a saber dos seus direitos e das possibilidades que existem a partir do momento que você tem acesso à internet que você tem acesso à informação que você tem acesso ao conhecimento escolher não olhar é com você então o que eu estou dizendo para você é se compromete se compromete porque quando você enxerga essa possibilidade agora você precisa se aprofundar nela então o que eu trouxe para vocês hoje é um conceito de mapa de dívida que você faz hoje aí do seu caso é para você fazer não é só para você me ouvir não começa a relacionar suas dívidas mas não de um jeito que não vai servir para nada mas de uma forma que você possa agora entendendo a característica de todas elas e se você está aqui não viu a aula do registrato que eu fiz entra lá na semana e no grupo de WhatsApp para você ter acesso a essa aula porque lá eu pego exatamente essa ferramenta que ajuda você a entender um pouco mais o seu todo o seu endividamento o quanto que o banco está cobrando de você e um passo por vez agora você ir enxergando as possibilidades de negociação antes que eu me esqueça como eu estava falando para vocês essa clareza sobre as suas dívidas é a faca para cortar a fruta e sem ela você fica dando com a cabeça no muro igual quando você vai negociar e recebe um não então agora você tem uma coisa clara na sua cabeça que tem um jeito diferente para negociar cada uma das dívidas e as técnicas de negociação elas se separam inclusive por tipo de dívida então quando eu tenho esse mapa eu tenho ali a técnica 1 serve para cá a técnica 6 mas isso eu vou falar para vocês mais para frente a Priscila está perguntando o reset e o mapa é a mesma coisa de forma alguma Pri o mapa de dívida eu estou falando das suas dívidas e da característica de todas elas e talvez como eu falei para vocês quando eu quis ter essa informação e eu não tinha porque muitas vezes parece que é uma informação óbvia parece que é óbvio que as dívidas são diferentes mas não é óbvio que para negociar cada uma delas é diferente esse é o ponto agora o que eu vou fazer só para a gente alinhar aqui ou passar uma régua aqui no que a gente falou desde o começo da nossa aula eu falei que eu ia responder para vocês se mesmo mesmo com tudo em dia como que eu negociava então eu fui passando para você que a gente primeiro tem que abandonar os conceitos errados que banco só negocia com quem está em atraso que a dívida em dia não tem como negociar que o gerente disse que não está tendo essa opção abandona isso você é a porta da esperança lá que só você tem que se lascar e eu falei também para você que não é da calote que isso também não funciona você pode ser executado tem muita gente que está com nome sujo achando que está de boa correndo risco de ter um processo judicial e ter que resolver esse pepino na justiça que é muito sério você ser executado judicialmente você não vai querer passar por isso eu te garanto falei ó tem uma terceira porta aqui que é negociação então olha o quanto de coisa que você enxergou hoje da sua vida financeira das suas dívidas para você poder começar a fazer diferente para você começar a ter uma outra oportunidade além do horizonte existe um lugar onde é possível negociar as dívidas sair do carro financeiro e fazer o salário sobrar é isso que eu bato aqui todo dia e aí você agora como eu falei passando tudo isso você consegue quando a sua mente falar assim ah mas não dá porque é meu caso isso ah mas não dá porque meu gerente disse isso e você fala opa 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 isso aqui a Daji falou que eu preciso começar a desconfiar das coisas que me falam vindo do sistema financeiro tá bom? Bruno Bruno escreveu bem assim né Daji eu tô quase pegando um pix parcelado pra pagar não sei o que lá pro banco Bruno eu costumo sempre dizer que eu acho que liberdade liberdade pra mim é você saber o que você tá fazendo eu costumo dizer assim aqui no Brasil a gente é livre pra ir pra vamos dizer pra Argentina é só ir lá no aeroporto comprar uma passagem que eu vou pra Argentina só que eu não sou livre se eu não tenho dinheiro pra ir pra Argentina então eu não sou livre eu sou livre da permissão de ir e vir mas eu não sou livre financeiramente se eu moro em Cuba eu não sou livre eu posso ter o dinheiro mas eu não posso sair de lá tem as regrinhas lá de dentro do país eu não posso simplesmente ir embora então eu não sou livre agora se eu sei que eu posso ir e vir e eu tenho dinheiro pra ir e vir e eu sei como ir e vir aí eu posso dizer que eu sei ir eu falo que isso é um conceito de liberdade liberdade não é só você não é só você ter o direito é você poder usufruir daquilo quando você assiste uma aula como essa onde eu falo que dar o calote não é certo onde eu falo que só você se ferrar não é certo e que tem um terceiro um terceiro jeito de você negociar sem fazer nada errado seguro de forma honesta e você escolhe por livre e espontânea vontade entrar na segunda porta onde só você se ferra e o banco ganha muito dinheiro porque um pix parcelado jura 7,5% pra cima aí é você usufruindo da sua liberdade então como adulto que você é e eu gosto sempre de falar aqui eu falo pra adulto como um adulto eu acho que é muito é muito ruim quando a gente não tem conhecimento só que quando a gente tem conhecimento escolhe fazer errado mesmo assim aí é liberdade aí é liberdade então pra mim o que eu falo que é meu papel aqui é mostrar que existe um outro jeito é mostrar que existe uma outra forma é mostrar que eu passei nove anos dentro de instituição financeira é mostrar que eu senti na pele essa dor de passar quatro anos vivendo com o mínimo do mínimo do mínimo muitas vezes deixando de comer carne dividindo a carne assim um pedacinho de carne por pavar mita da almoça da janta porque eu não sabia que tinha essa terceira porta agora a partir do momento que você sabe aí o que você vai fazer é você entender por que será que eu quero entrar nessa porta onde só eu me ferro será que é porque eu fui ensinado assim desde criança eu vi meus pais com problema financeiro será que é porque eu tenho vergonha de realmente assumir que a situação que eu estou passando é grave e que eu preciso resolver será que é porque não estou com saco para negociar vou pagar juro e ó vou te dizer que tem muita gente que fica por causa disso paga juro para o banco porque ah não estou com tempo não para resolver esse negócio de negociação então assim só você vai poder através dos seus atos diários escolher o que você quer para a sua vida eu falo sempre que eu fico aqui no lugar de mostrar para vocês que existe um outro lugar para mostrar para vocês que existe uma outra forma mas para e pensa um pouquinho é justo com você que trabalha para caramba que é honesto que sabe que o banco emprestou mais dinheiro do que você dava conta de pagar por um juro muito mais alto é justo que só você só você se lasque para pagar isso então assim eu falo que para mim conhecimento é liberdade e não um conhecimento não aplicável né um conhecimento que dê para aplicar e dizer ó daqui para frente você vai escolher como que você quer seguir se você quer continuar deixar a sua vida do jeito que está ou se você quer lutar pelo pelo que você merece e a primeira coisa para você lutar pelo que você merece é você ver que você merece é você ver que o que está acontecendo com você não é normal pode ser comum você pode viver num país num bairro num trabalho onde todo mundo está ferrado lascado mas isso não é para ser normal não é normal não é normal uma pessoa não conseguir pagar as próprias contas e viver minimamente com dignidade podendo ir no mercado e fazer uma compra do mês não é normal uma pessoa trabalhar das 8 às 18 e por mais que ela tenha errado por mais que ela tenha gastado mais do que devia no cartão de crédito não é normal ela ser condenada a morrer devendo banco e pagando 7, 8% de juros não é normal pode ser comum normal não é então a gente tem que tomar muito cuidado para não normalizar as coisas então assim no Brasil é comum ter piada de endividamento tá tudo bem tirando os boletos tá não é normal pode ser comum mas não é normal espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês que você tenha conquistado essa clareza das suas dívidas e de uma vez por todas entendido que não é dar calote não é não pagar não é deixar o nome no Serasa cinco anos deixar caducar não é só você se ferrar parcelando fatura pegando mais empréstimo e pagando juros em cima de juros e não tendo vida é um terceiro caminho de negociar cada uma das suas dívidas de acordo com as características dela de forma correta de forma honesta buscando redução de juros e buscando pagar o valor justo sem fazer nada errado de uma forma que você consiga pagar tá bom? beijo para quem está me acompanhando aqui no Instagram e para quem está me acompanhando no YouTube também tá? beijo para quem está me acompanhando